Resposta de Deus pra tua vida. E ele diz assim, Filho, grandes são os levantes, grandes são as lutas e as guerras. E eu tenho visto teu coração apertado e as palavras que não saem da tua mente dizendo que não vai conseguir. Mas mais uma vez, eu venho aqui, filho, pra te dizer que eu estou contigo nessa peleja. O processo vai passar e você vai sair mais forte. Filho, suporta esse processo só mais um pouquinho para você viver o propósito que eu tenho preparado pra tua vida. Você ainda viverá grandes maravilhas e eu tenho muitas coisas reservadas pra ti. E chegará um tempo que você somente agradecerá e vai dizer, Senhor, muito obrigado por ter me sustentado até aqui. Porque eu sobrevivi. Com a tua força, eu venci. E você vai dizer, Obrigada, Deus. Valeu a pena suportar. Quai, seu app de vídeos curtos.